A foi em cima do posse no dar coordenador da Zona Especial Econômica Social no Mercado e a Região Administrativa Especial Ambena Ocusi, João Mendes Gonçalves, segundo a Laurence Anulo recense a fulano febrero, a ser o primeiro-ministro Xanana Guzmão, o de rato o serviço no plano NB se realiza. Ia encontrou o primeiro-ministro Xanana para a implementação do serviço Nian, e a parte moça prepara o enquadramento legal para estabelecimento de entidade jurídica Ida na Bemaxecaia Desenvolvimento Econômica Ocusi Nian, onde troca Zems Honarang Zé Doá. O plano Ida na Bemaxecaia prepara o enquadramento legal para estabelecimento de entidade jurídica Ida na Bemaxecaia Desenvolvimento Econômico Ocusi Nian, onde troca Zems Honarang Zé Doá. Portanto, Ida na Bemaxecaia prepara o plano Ida na Bemaxecaia Desenvolvimento Econômico Ocusi Nian, onde troca Zems Honarang Zé Doá. O plano Ida na Bemaxecaia prepara o projeto de entidade jurídica Ida na Bemaxecaia Desenvolvimento Econômico Ocusi Nian, onde troca Zems Honarang Zé Doá. O plano Ida na Bemaxecapo Hгеcaia Desenvolvimento Econômico no Associes Honarang Zé Doá Nou. O plano Ida na Bemaxeca-Pro Beatles Olímpoco-someona-عتreende jurídica Ida na Bemaxeca nay! Obrigado.